Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou estar trazendo mais um tutorial vídeo aqui para vocês, uma especificação básica dessa placa-mãe aqui. Eu acredito que muitos conhecem essa placa, apesar de ser uma placa já ultrapassada no mercado. O modelo dessa placa-mãe é o P23G, de uma versão de 1.0A. Embaixo está escrito DDR2533 e DDR400, ou seja, é uma placa que tem tanta entrada para DDR2 como entrada para DDR400, que seria DDR1, tá bom? A especificação dessa placa-mãe, a marca dela é PC-chips e o modelo é P23G, de uma versão de 1.0, tá bom? CPU suportada, tipo de soquete da CPU LGA775 e o tipo de CPU é Pentium T, tá bom? Pentium 4 HT e Celeron D, FSB de 1066 a 800 MHz, tá bom? Tecnologias de CPU suportadas, a tecnologia da HT, tá bom? Bom, chipset, chipset dessa placa-mãe é o Via P4M800 Pro, tá bom? E a Ponte Sul é via VT8233, tá? Bom, pessoal, falando também sobre o vídeo a bordo, o chipset de vídeo a bordo da placa-mãe, ela tem o S3, né? Gráficos Unicrome Pro da IGP, tá bom? Então, memória, número de slots de memória, tem duas entradas de 134 pinos, tá bom? E duas entradas de 243 pinos, padrão de memória DDR2533 e DDR400, e memória máxima suportada é 2GB, tá bom? Slot de expansão, a GP slot, ela tem entrada, ela tem uma entrada GP de 4X e também de 8X, tá bom? PCI Express, tá bom? Ela não tem entrada, e PCI de slot, ela tem 3 entradas de PCI, como vocês podem ver aqui, que eu tô com a placa de vídeo, mas aqui, ó, ela tem 1, 2 e 3, tá bom? E entrada pra GP, tá bom? Não entrando que eu tô usando uma placa de vídeo, tá bom? Bom, pessoal, o padrão dessa fonte é a fonte ATX 20 pinos, e também tem a tensão de 12V que alimenta o processador, em sua volta aos capacitores eletrolíticos, tá bom? E o lado do processador tem os capacitores de estado sólido, então a placa mãe, qualidade aqui do lado dos capacitores do processador, tá bom? Bom, pessoal, falando sobre os dispositivos de armazenamento, tá bom? Ela tem duas entradas SATA, deixa eu ver aqui, dá pra nós focar a câmera aqui, ó, olha lá, tá vendo? Tem duas entradas SATA, tá bom? E também ela tem duas entradas IDE, tá bom? Já pra HDs mais antigos, deixa eu focar essa câmera aqui, Tá até usando aqui, tá vendo, ó, uma entrada aqui, e outra entrada aqui, ela tem entrada pra disquete, tá bom? Como vocês estão vendo aí, Ponte Lorde e Ponte Sul, tá bom? Ponte Lorde e Ponte Sul Pode ver aqui, ó, essa entrada aqui é pra memórias antigas de DR400, e aqui é pra memória de DR2533, tá bom? Bom, pessoal, vamos ver o que nós temos mais aqui, é... A LAN, o chipset, tá bom? Que é o ViaVT 6103L, e velocidade máxima de LAN de 10 a 100 MPs, tá bom? Então, vamos revirar aqui um pouquinho aqui, eu vou revirar a placa-mãe. Bom, pessoal, voltando aqui, aqui eu tenho a entrada pra teclado e entrada pra mouse, porta serial, porta paralela entrada VGA, e quatro portas USB de 2.0. Tem entrada pra LAN RJ45, essas são as entradas de áudio, né, lá em outro microfone. Bom, pessoal, e é uma placa-mãe já ultrapassada no mercado, tá bom? Eu acredito que no mercado livre, uma funcionando, né, essa placa-mãe aqui, ela tá custando, em média, de R$129,00 a R$144,00, tá bom? Ou até menos, ou até mais. Vai variar muito, né, o valor lá, dessa placa-mãe do mercado livre, tá bom? Nem tanto com defeito, é bem barato, você pode encontrar por R$50,00, R$60,00, dependendo se você souber consertar o defeito, ou se for um defeito bem pequeno, né, você pode tá consertando essa placa-mãe. Bom, e é só isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, e até a próxima.